Professor, há pouco tempo a gente soube da grande novidade da equipe do UCB, que é, de novo, jogar o Paraibano. Como é que está sendo esse projeto? David, inicialmente, a nossa vontade era participar do Paraibano no ano de 2024. Mas a gente não é detentor de tudo que a gente vai fazer, a gente se coloca na vontade do Todo-Poderoso. E, de uma forma muito natural e discutida entre a entrada da comissão e também dentro dos prazos que ainda tínhamos, surgiu a possibilidade de participarmos este ano do Paraibano. Mas o que é que levou a equipe do UCB a se apressar em um ano? Na verdade, com a saída da Liga Paraibana de Futsal, o primeiro semestre ele ficou carente de competições de alto nível. Então, como a gente estava aí, em janeiro, disputando ali a fase final da metropolitana, a gente vinha no mata-mata da Copa Paraíba e aí vínhamos até então em competição, com mais de dez meses competindo, buscando recursos para pagar taxas e tal, buscando patrocinadores. A gente estava naquela vontade, graças a Deus, graças a Deus a gente tem uma comissão que não tem fastio não. Tanto que a gente estava vendo mais uma outra competição, mas aí veio o Campeonato Paraibano, que é uma competição totalmente diferente de todas aquelas que a gente vinha disputando até então. Bananeiras participou do Paraibano até 2014. Mas a última vez que o time daqui do Bananeiras participou, teve aquela polêmica que ficou suspenso. Passou, acho, não sei se a suspensão foi quatro, foi cinco anos, eu não lembro naquela época, como foi o tempo, mas se eu não me engano foi isso aí, não foi a última vez que participou do Paraibano? E naquele tempo, você já fazia parte da comissão do UCB? Não, nem imaginava. Estava numa vibe totalmente diferente. Porque na verdade é o seguinte, uma competição federada, eu já tenho o pré, o calendário da temporada toda. Então eu tenho até quarta-feira, no caso até amanhã, para questionar alguma data. Mas se não for questionada até essa data, as datas que vão acontecer a competição vão ser aquelas que estão já definidas. Eu já tenho uma minha estreia, local, hora, já tenho tudo. Então lá atrás, acho que foi em 2014, quem estava na coordenação, as minhas participavam. E em um determinado momento se chegou a uma partida que era no período das festas juninas. E aí decidiu-se que não iria-se para aquele jogo. Ah, não vou para esse jogo, depois a gente ajeita, depois a gente acerta. E resultou na suspensão de alguns anos subsequentes. E aí, depois o pessoal perdeu aquele desejo de participar do Paraibano. Hoje a gente está na base de 38 anos. Então, nove anos atrás, eles estavam com cerca de 28, 29, então eles estavam no ápice. Então eu até perguntava como é que foi esse momento, como é que era estar no Paraibano. E a turma falava que era só que eles estavam ali. Era Dido muito bem, Ricardo muito bem, Danilo muito bem. Pepe, João, vários atletas aí, tantos anos aí, estava Nando, Jair, Wilson. Então, tinha uma turma que era local e que era muito competitiva e estava ali abaixo dos 30 anos. Então, depois que se passou esse momento aí, não se competiu mais a nível de campeonato paraibano. E Bananeira ficou parada nesse período aí. Voltando depois em 2017 com a Liga Paraibana.